Olá, meninos e meninas do primeiro ano, bom dia! Como vocês estão, hein, crianças? Crianças, vamos retornar às nossas aulas, tá? E hoje vocês vão relembrar o que nós estudamos com a tia Márcia, tá? E aí, tá tudo bem? Pois é, crianças, a tia está muito feliz, porque a tia está vendo que vocês estão fazendo as atividades, estão estudando em casa, tá bom? Crianças, hoje nós vamos relembrar o alfabeto, tá? Crianças, não esqueçam, é muito importante nós conhecermos o nome de cada letrinha, por quê? Por que é importante, tia? Porque as letrinhas, elas vão nos ajudar a escrever as palavras, as frases e os textos, tá? Então, a gente não pode esquecer, tá bom? Então, vamos hoje relembrar o alfabeto. Há, crianças, nós aprendemos também na semana passada que existem a ordem das letras, não é mesmo? Dentro do alfabeto. Então, vamos ler com a tia, ajudem aí de casa, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Crianças, vocês aprenderam que existem dois tipos de letras, não é mesmo? Existe a letra de imprensa, que é aquela que nós vamos encontrar nos nossos livros, nas revistinhas que gostamos de ler. E também existe a letra cursiva, que é a letra que fazemos no nosso caderno, uma letra mais desenhada, mais caprichada, não é mesmo? Então, nós temos que aprender tanto a letra de imprensa quanto a letra cursiva, as duas ao mesmo tempo, tá? E nós também temos a letra maiúscula e a minúscula. Tia, quando é que usamos a maiúscula? Nós aprendemos também, viu, crianças, que usamos a letra maiúscula para iniciar frases, iniciar nome de pessoas, nome de cidades, nome de países, né? Então, crianças, as letras minúsculas iniciam as outras palavras, não esqueçam, tá? A Tia vai colocar novamente o alfabeto com uma letra maiúscula e minúscula, para que você não esqueça, tá bom? Prestem atenção. Pronto, viu, crianças? Hoje a tia trouxe as letras de uma forma, não na ordem alfabética, mas de uma forma aleatória, para saber se realmente vocês conhecem, tá? A tia trouxe a letra cursiva, tá bom? Aquela letrinha que nós fazemos no caderno, tá? E também as letras de imprensa, tá bom? Vamos lá? Nós temos aí qual letra? Crianças, quem sabe me dizer? A letra Z, exatamente. Agora nós temos a letra Y. Letra X, tá? Crianças, de imprensa, maiúscula, minúscula e também a letra cursiva. Agora nós temos a letra W. E aí, crianças, estão acertando o nome das letras? Conta para mim, tá? A. Nós temos a letra V. Isso. A letra U. U de urso, não é mesmo? E agora, crianças, que letra é essa? É a letra T. T de tubarão, tá bom? Letra S. S de sapo. Letra R. R de roda. Quem aí consegue ler, hein? Conta para mim, tá bom? E agora nós temos a letra Q. Q de queijo. A letra P. P de peru. Temos a letra U. Temos a letra O. Observa, tá? Crianças, que tem a letra de imprensa e também a letra cursiva, tá? O de óculos. Letra N. N de nuvem. Letra M. M de maçã, tá bom? O. M de maçã. Então, a tia trouxe algumas letras, tá? Crianças, não são todas, mas algumas letras para você relembrar, tá? E aí, tiveram dificuldades? Não tiveram? Se tiveram, me contem, tá? A tia precisa saber. Então, crianças, além de sabermos e conhecermos os tipos de letra e também o alfabeto, não podemos esquecer nenhuma letra, tá? Nós também podemos ler as vogais e formar palavras com elas. Vocês lembram? Na semana passada, nós juntamos as vogais e formamos algumas palavras. Vamos relembrar? Então, crianças, olhem só. Nós estudamos que quando nós juntamos as vogais, nós podemos formar palavrinhas, não é mesmo? Então, nós temos aí alguns encontros vocálicos, encontros de vogais. Vocês sabem, né, crianças, que as vogais são A, E, I, O, U. E quando juntamos as vogais, crianças, nós podemos formar palavras, exatamente. E essas palavrinhas, elas fazem parte do nosso dia-tia, não é mesmo? A tia trouxe aí a imagem com algumas palavras formadas a partir de vogais, tá? Vamos ler para a gente lembrar? Quando juntamos o A e o I, formamos a palavra A, I. Nós temos aí a imagem de um menininho que se machucou e ele diz A, I. Depois, abaixo da palavra A, nós temos aí as vogais O, I. Quando juntamos o O e o I, formamos o som, OI, OI. E abaixo da palavra O, nós temos A, U, que é o encontro da vogal A mais U, A, U. Aquele sonzinho que faz o cachorrinho, né? A, U. E abaixo, nós temos também o encontro das vogais U, I. Ui, 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 Ui. Também usamos essa palavra quando nos machucamos, não é mesmo? Então, nós temos ao, Ui, Oi e ai, tá bom? Então, crianças, só para lembrar, tá? Quando queremos dizer eu, nós juntamos a vogal É e U, eu, tá bom? Então, nós podemos formar palavras com o encontro de vogais, tá? Crianças, agora vamos pensar um pouco. Vocês acham que dá para formar palavras apenas com consoantes? Me digam aí, tá? Então, crianças, o desafio de hoje. Toda a aulinha tem um desafio, né? Vamos treinar as palavras que iniciam com as vogais A, E, I, O, U. Não esqueçam. Iniciam com A, E, I, O, U. Pausem o vídeo, tá bom? Para prestar atenção, tá? Na coluna da letra A, nós temos a palavra asa, apoio, anel, apito, ave. Na coluna da letra E, nós temos ema, ele, elite, escova, espada. Na coluna da letra I, nós temos a palavra índio, imã, ivone, imblu, igreja. Na coluna da letra O, nós temos ovo, omelete, oca, osso, oca. Na coluna da letra U, nós temos urso, unha, uva, urubu, um. Crianças, com a ajuda do seu orientador, leia as palavras, faça um vídeo e manda para a tia, tá? Fiquem com Deus!